Marica, Marica, vamos lá? Por favor, um nó aqui do meu amigo Chama a assistente pra fazer um nó pra você Faça nó aí Bote força Pode apertar, né? Com força Aperte Não, não, nó cego, nó cego Eu quero nó cego Eu quero dificuldade Quer essa blusa que você tá aí, meu amigo? Tá apertado com força? Aí? Bote essa blusa aqui em cima É a blusa mágica A blusa que tá, eu já falei Não tem nó Olha aí Esta blusa Não adianta É você botar É tira e queres, ó Que tá do mesmo jeito, ó Tá do mesmo jeito Você vê que o sangue tá dependendo da circulação Tira e pega a garganta, meu amigo Tesouro, tesouro, meu amigo Vai, vai, fecha Olha aí, ó É a blusa Eu já digo a pessoa Sempre que isso acontece É a blusa, entendeu? Independente Agora, tá doendo, sabe bem? Tá amarrou muito forte Já amarrou muito forte Tá sério que eu vou tirar isso aqui tão cedo Vai, mano, tá doendo aqui, hein? Vai Aonde? Não dá pra tirar Aonde? Aqui, rapaz Nesse de cima É porque ele tá puxando errado Aí Ei, mano, tá muito leve, mano Danilo Tesouro? Dá a faca aí, ó, rapaz É nesse de cima aqui Ah, no de cima Tá pra dar de baixo Vai, vai Ai, 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 ai Tira rápido, mano Não dá não Vai prender as fotos, rapaz Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai